Será que eu estou vendo bem? Sem dúvida. É uma linda, lindíssima e gostosíssima donzela. Olha, linda e gostosa fica por sua conta. Agora, donzela, não sei dizer. Eu não sou oculista, mas acho que você está vendo demais. Mas afinal, por que você está me dizendo isso? Porque eu estou encantado com a sua beleza, my darling. Ah, muita gentileza da sua parte, mas afinal, quem é você? Eu? Eu sou o príncipe das trevas, o senhor do escuro, o dono das sombras, o inquilino do projeto Minhoca. Nossa, quantos títulos de nobreza. Você é nobre? Oh, minha querida, se até o Zudu é nobre, por que eu não posso ser? Você poderia ajudar uma donzela tão bela quanto eu. Oh, diga-me qual o seu problema e eu estarei lutando e enfrentando todos os perigos dos sete mares. O vento forte, os tufões, o ditador King John, que quer explodir o mundo. The bombs of the world! E o pior de todos os perigos, enfrentaria os políticos de Brasília. Esse exterminaria logo. É que o mosquito me picou e está me coçando. Maledeto, aonde? Bem aqui, ó, no meu pescoço. Nessa veia grossa, na jugular. Aqui? É. Glicemia, ok. Diabetes, nada de açúcar. E a tiroide está no ponto. Um agridoce, unbelievable. Você está ótima, donzela, ótima. Quanto à dengue, eu estou vulnerável? Não, não. Muito pelo contrário. O mosquito morreu. Estade. Eu estou adorando ficar em sua companhia. Eu fico pensando assim, se pudéssemos viajar juntos, seria um sonho. Um sonho que pode se tornar realidade. É só você dizer sim, que eu te levarei, por exemplo, pra Paris. Ai, que beleza, Paris. A cidade luz. Uau, the city of life. A cidade luz, aonde você poderá dar a luz a um vampirinho lindo. Achocolatado. Sou nosso. Chocolater boy, my son. Mas, vampirinho? Você disse vampirinho? Hã? Não, menininho. Eu disse menininho, já pensou irmos para Roma, Londres, Nova York, fazer compras em todos os lugares. O que você acha? Eu estou tentada a me entregar de corpo e alma. Primeiro o corpo, depois a alma. Achou a veia? Olha, achei. Está saltada pra mim? Ai, use-a, meu senhor, use-a. Eu espero que seja só o começo. Oh, meu santo Drácula, até que em físicos escutasse minhas preces. Thanks, Eddie Gomes. Thanks, thanks. Peraí. Meu Deus. Que cheiro horroroso é esse? Ai. Deus me livre. Que bafo de onça. Mas, quem é você? Eu sou só o vendedor de alho, minha querida. Vai. Você não acredita, Papai Noel. Sai ideia. Quer alho? Quer alho? Aproveita, arde mais do que mandioca. Vai, 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 mate. Você não tem outra. Olha, calma, eu nunca pensei nisso. Vermelhinhos, teus preciosos, calma. Ai, foi por pouco. Mas vai que eu chupo.